O Ministério de Minas e Energia promove, nesta terça-feira, dia 22, um webinar-seminário virtual para debater ideias apresentadas para o Plano de Aplicação de Recursos do PROCEL, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. O objetivo é aprimorar o processo de elaboração do plano, promovendo maior transparência e participação da sociedade. No evento também serão apresentados resultados alcançados pelo PROCEL, programa desenvolvido em parceria com a Eletrobras. O Ministério de Minas e Energia realizou de maio a junho uma chamada de ideias para receber sugestão de projetos com potencial de serem incluídos no 4º Plano de Aplicação de Recursos. Foram mais de 100 contribuições recebidas. O webinar será transmitido no canal do MME no YouTube, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.